Ela já troquei seu nome do meu celular Do que adianta eu te ligar Se pelo meu nome você me chamar E não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Me chama de Marulá 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 Eu sei que a gente tá ficando Ainda é cedo pra dizer te amo Me dá um prazo pra eu te conquistar Que eu lavo a vida louca pra te namorar Do meu protetor de tela Uma foto me dela Já troquei seu nome do meu celular Do que adianta eu te ligar Se pelo meu nome você me chamar E não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome que mamãe me deu Eu me chama de Marulá Me chama de Marulá E não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome que mamãe me deu E não me chame pelo nome que mamãe me deu Me chama de má, baby Me chama de má, love Me chama de má, baby Péssimo negócio Alô, Chico Nery, as gravações, alô, pão veículos Água Branca, Piauí, tamo junto Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Currice, né? Mas eu troquei Aí! Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Currice, né? Mas eu troquei Coração Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso fingir Estou bem Mas os seus olhos não escondem Ninguém foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar outra substituta Que aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Eu tento, tento, tento uma dança da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Aquela niga Aquela niga Aquela niga Aquela niga Aquela niga Só pra dançar agarradinho Agora só pra achando almoçar Seus meninos de baral Cicatrizou Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso fingir Estou bem Mas os seus olhos não escondem E foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar outra substituta Que aquela niga Aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Eu tento, tento, tento uma dançada na cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Aquela niga Aquela niga Aquela niga Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Dê se me esqueça Lame se eu te ver de longe Vira a cara e fiz que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o medo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o medo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esqueça e sume Se eu te ver de longe Vira a cara e fiz que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Consigo Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o medo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Que você nunca soube Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o medo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Alô Luciano Alô Jaelma Alô Fernanda Carol Alô Joyce Beatriz Alô Dulce Alô Maria da Cruz Alô Kilda Alô Cailane Raíssa e Rayane Beijo meninas Muito obrigado Patrick C.D.S. Chico Nery Gravações E Paredão Vamos ver Cozinha Água Branca Piauí Paredão Quim Quim Lanche Isso aí E também Paredão Bota Boneca Alô Gustavo Tubaquinha de Elas Vamos embora Sucesso Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé dar o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas o que? Mas tá sentindo falta Da cama malotada Nas roupas pela casa O que? O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Tarde desesperada E louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé dar o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Olha que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama malotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Tarde desesperada E louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Show! Capricha de um show Sacininho do Givaldo E o Vasco do Espada e o show também Bora Marcelo e o patrão Alô, cara, histórias, multimarcas Alô, de caça e divulgações A nossa central lanche Estação FM, Novo Oriente Quer ser até engraçado Sempre querendo ser primeira opção E me deixando sempre de lado Eu fico sem nenhuma direção Bora Marcelo e o portão E aí, como é que passa? Se gira, graça, sua roupa Sem beijo, sem abraço A cabeça já tá louca E aí, então, eu tento Evita que esse dengo Me faça correr atrás de você Olha, vai me perder de novo Isso não é novela Tem muito menos um jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Vai ficar na solidão Chega a ser até engraçado Sempre querendo ser primeira opção E me deixando sempre de lado Eu fico sem nenhuma direção E aí, como é que faz? Sem cheiro da sua roupa Na hora Central do Redentor Aquele abraço Mostrando aí com a gente Central do Redentor Me faça correr atrás de você Olha, vai me perder de novo Isso não é novela Tem muito menos um jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha, vai me perder de novo Isso não é novela Tem muito menos um jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Vai ficar na solidão Vai ficar na solidão Quase entra me abraço Gustavo da Mídia Vem! Uh, uh, uh Uh, uh, uh Chama a maçã Se o sucesso vai, vai, vai Uh! Ê! Para o Gustavo! Maridão, bota a boneca Bota a boneca, ô! Pimiquito, pimiquito Quimora pra dançar Chama na pisada Oh, oh Se olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo dançando Pinicado do rei Vai! Olha aqui, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo dançando Pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado Vem sozinho O pinicado, pinicado Tá todo mundo dançando Pinicado no rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado Vem sozinho O pinicado, pinicado Tá todo mundo dançando Chama Cada radio está seu FI Olha que o velho voltou, o velho voltou O velho voltou, entra no meio do salão O velho voltou, o velho voltou e não fica parado não Olha que o velho voltou, o velho voltou e tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou e não fica parado não Se olha o pinicado do vem, ó, pinicado do vem Pinicado do vem, tá todo mundo dançando Pinicado do vem, ó, que olha o pinicado do vem, ó Olha o pinicado do vem, ó, pinicado do vem Alô, só especial pra choriza, choriza do Jorge Luiz Alô, choriza, do Jorge Luiz, é que ele abraçou Eu não me deixe O que será de mim no mundo sem você? O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprende nesta vida Vem, dito e de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, é um amor, vai por mim Tava tentando A pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor O que é isso? Simbordem! Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Dá uma chance, é um amor, vai por mim Tava tentando Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor O que é isso? Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Meu amor, não me deixe Quando você vai sair Pra onde vai com quem Tô nem aí Achar que eu já não te amo É tudo parte do meu plano É certo tanto, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu vou fingir dessa maturidade Eu vou fingir dessa maturidade Vem Estas meninas de varão Chama Vem, vem Estava de boa e falei Amor, vamos passear Ela correndo, eu me abraço Falou, amor Mas onde é que nós vamos parar Calma, amor E aí, amor E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia demais E piscine, amor Piscine, amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscine, amor Piscine, amor Bom pra gente se beijar E piscine, amor Piscine, amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscine, amor Piscine, amor Bom pra gente se beijar E aqui, momento E eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia demais E piscininha, amor Piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha, amor Piscininha, amor Ótimo pra gente se beijar Agora o sucesso é limitado Patrícia, dê Alô, Gustavo, da Bíblia Bora, Gustavo, bora, Gustavo Já Eu tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo, eu me abraço Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia demais E piscininha, amor Piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha, amor Piscininha, amor E bom pra gente se beijar Mas aqui, mamãe E eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Ótimo pra gente se beijar Ótimo pra gente se beijar Piscininha, amor Viva de mão pra gente namorar, hein Piscininha, amor Bora, de um som dos teclaros Eu sei que é difícil um hackeiro se aparecer Mas eu me apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trotar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trotar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Puxa, porra, menino! Bora, Patrick, CD! Tá falando tudo ao vivo Alô, eita, nossa produção Bora lá, esbarada, Alberto Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trotar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trotar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu fui com meu patrão lá pra janta no sul A filha do Cícero Mariana Fechado e outro derrubou Foi o meu coração que bateu e será pra assim Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela não posso ir Sem ela não posso ficar Ela abri mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Pra deus e a foto pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo No meu caminhão Trocou o fio pelo calor Pra deus e a foto pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo Vim no meu caminhão Vai! Chango está no vídeo Já! De outro lugar Uh! Alô! Cícero! Uh! Vai! Essa pegada dos meninos de mara Bora! Cícero no cabaná Hora que eu fui com meu patrão lá pra janta no sul E lá eu conheci uma mãe Olha a bichada e o outro derrubou Foi o meu coração que bateu e será pra ela Menina Menina Um varreiro Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela não posso ir Sem ela não posso ficar E ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Pra deus e a foto pra viver comigo No interior Deixou-se o pelo sertão Carro do ano pra andar comigo E no meu caminhão Trocou o fio pelo calor Pra deus e a foto pra viver comigo No interior Deixou-se o pelo sertão Carro do ano pra andar comigo E no meu caminhão 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 Demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma ralou Mas a verdade é que eu não passei o pior Só tinha o carro velho e o coração E no bebê esquente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Ué, 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 ué Piripiri, piripiri, piriguete Pra uma que me amarradado no meu cheque Piripiri, piripiri, piriguete Só tinha o carro e eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Pra uma que me amarradado no meu cheque Piripiri, piripiri, piriguete Só tinha o carro e eu não tenho caminhonete Bora, parceiro Gustavo Paredão, bota boneco Riquicelê está gravando Chico Né, as gravações para o Flam, veículo Galã já doou e bom de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma rai-luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pior Só tinha o carro velho e o coração E no bebê esquente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Pra uma que me amarradado no meu cheque Piripiri, piripiri, piriguete Só tinha o carro e eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Pra uma que me amarradado no meu cheque Piripiri, piripiri, piriguete Só tinha o carro e eu não tenho caminhonete A dessa ação FM Tamo junto, rapaziada, que ela toma adiante Balança aí Bora pra ouvir De balança Ouvir produções Chico Neres, gravações também Paredão, bomba aí e cozinha água branca Rapaziada, segura mais um Vai Tu tá querendo Só pra ninguém ficar parado, menino Bora balançar Forró e dá uma bagunça danada E todo mundo deixando mole, mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rascando do forró do miúdi Com o suíno do sol e o puxixá No agarrado é doido assim Tu tá querendo, tá? Tá baixando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho, vem pro velho, vem Tu quer o velho, quem sabe o que é que tem? Tu tá querendo, tá? Tá guachando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho, velho, vem pro velho, vem Tu quer o velho, quem sabe o que é que tem? Eu fui no forró e dava pra moçar danada E todo mundo lançando para o Mali O ar pegou o canal, vem lá no canto Saiu rascado no forró do Rio Com os vinhos do sol Num agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer um velho, né? Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer um velho, né? Sempre o velho, né? Tu quer o rei, quem sabe que a gente tem Daqui a pouquinho tem gangue e cia E também Raquel dos Ceglados Hoje até mais seu dia Vamos embora, Marcelo Balançando as mãos Vai, vai, vai Também com a gente, paredão, quinquilanche Bora botar pra essa galera apaixonada Bora, Tony! Vamos falar de amor, senhor! Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boré Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis de pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Na vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Na vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boré Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis de pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha Na vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você Virando um olho pra outro na hora H É melhor me deixar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você Virando um olho pra outro na hora H É melhor me deixar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Me algo destruir É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Procurir Central do retentor em Teresina Central do retentor em Teresina Muito obrigado Sucesso Gael Costa E tudo começou como uma história de amor Que você sentiu e eu não dei valor E me mandou mensagens e eu não respondi Eu ignorei, eu não quis nem saber Agora estou sentindo o que antes não sentia por você Por favor, me perdoa agora eu que estou sofrendo por você Fala no saco da vida! Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu me chamo Adelene Sem ninguém pra amar Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar E tudo começou como uma história de amor Que você sentiu e eu não dei valor E me mandou mensagens e eu não respondi Eu ignorei, eu não quis nem saber E agora estou sentindo o que antes não sentia por você Por favor, me perdoa agora eu que estou sofrendo por você Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Aonde você tá que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Para o Gustavo da Mídia Segura, hein? Pera de Alto Longar Patrick CD Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando responde a oi, meu bem, na mesma hora Que hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Na minha língua dando falta no seu beijo Sentimento seu Sentimento seu Nenhum Sentimento seu T—Amo em você Nenhum Te amo e você Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando responde a oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Bom tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo em você Lembra, lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu Te amo em você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento já tô quase piando Me bate o desespero, empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Alô, se mata Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento já tô quase pirando E bate o desespero, empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Alô, se mata Alô, se mata Alô, se mata Alô, se mata Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante Minhas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Uma paixão de contos literais Você é Julieta Eu, seu Romeu O amor proibido É incendio E faz bem Você me arranha E no final de tudo Só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer repém Não venha com chantagem me fazer repém E as loucuras dentro do cinema Falou, paredão, que que lancha esse abraço E no quarto de uma tela barata Espelho fumaçado E um recado sem um Uma paixão de contos literais Você é Julieta Eu, seu Romeu O amor proibido É incendio Que faz bem Você me arranha E no final de tudo Só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem Sou eu, sou eu Pra disfarçar as marcas Para por favor Tô falando sério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Eu não sou o seu refém A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus morrer pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo E nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo E nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo E nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Claro que dormir sem você aqui não Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás E nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo A minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração atalho que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração atalho foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração atalho que se iludiu Que era fake news Meu coração atalho foi lá e caiu A minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração atalho que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração atalho foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração atalho que se iludiu Tava na cara que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração atalho que se iludiu Tava na cara que era fake news Lá e caiu Tava na cara que era fake news Hã, também Tava na cara que era fake news E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem calma no passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu, mas eu entendo E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão E nós penduramos uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção Tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E nós penduramos uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolinho por tijolinho E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto e chão De tijolinho por tijolinho Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, perto e chão